Música 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 A computadora? Sim, na Inshot. É difícil de gravar. Sim, porque há horas de ir a fazer. É só um tempo. Pode ir para a gente. 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 Ah! Ah, ok. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Ok, vamos falar. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ainda não. 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 Ela é ela! 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 A brukesDEIS! Além disso! Nós estamos agora! Dado! Lá é ela! Há ela! Happy birthday! a fazer a fazer aqui também o um o o é